É hora de liberou aqui no Feminíssimo, eu estou com a Lene E hoje a gente estava comentando do quanto se ganha amigos, não é? No trabalho que tu fazes, não é Lene? É muito gratificante fazer esse trabalho As pessoas com as quais tu trabalha, geralmente são senhoras Ou pessoas que estão se desfazendo das coisas A gratidão que elas têm quando tu entrega um apartamento Como elas acham que teria que ser limpo, sem nada Com todos os itens vendidos, é uma coisa fantástica Não, e eu acho que aí tem muito também um outro lado De tu ver as tuas coisas valorizadas, não é? Isso é importante a gente falar hoje Que antes de você dar, doar qualquer coisa Quando vai se desfazer de objetos na sua casa Ou até da casa inteira, tenta vender Não é nem que seja pra doar esse dinheiro, se quiser doar Mas eu acho que a gente, quando tu entrega as tuas coisas Assim, por nada Ou bota fora Parece que elas não valeram nada, não é? Eu acho que tem muito a ver com essa relação Que inconscientemente a gente faz, não é Lene? E todos os itens que a gente vende das casas As pessoas valorizam Porque elas sabem que já serviu pra alguém Porque agora está servindo pra elas Sim, todos esses itens que as pessoas resolvem dar Antes da venda da casa Esperem pra dar Claro Porque as vezes as pessoas que estão recebendo Elas não vão dar tanto valor Assim como quem esperou numa fila Pra ir comprar Sem dúvida É uma coisa mais cobiçada É um item que elas estão desejando É, e é assim, ó gente É uma excelente oportunidade Pra quem vende Porque está fazendo dinheiro com aquilo que não faz mais sentido E pra quem compra Porque quem está comprando Está comprando Coisas de qualidade Boas, não é? Sim Que já foram importantes na vida de alguém E pegando um valor irrisório Como é que faz pra contratar o trabalho de vocês, Lene? Bom, a gente tem o Instagram Tá E o Facebook Que é o arroba liberou Ou no Facebook também E tem o meu Que é Lenice E M Que depois vai aparecer ali embaixo Né? Bem bonitinho Sim Ou entrar em contato Pelo WhatsApp Tá E daí Vocês A pessoa tem Algum custo Pra avaliação Vamos falar de custos Como é que funciona isso? Não A gente vai na casa da cliente Ou na loja Ou o que for O fato Local que Pretende da venda A gente faz uma avaliação Tá Mas isso não tem custo nenhum Isso não tem custo nenhum Tá E daí A única coisa Que o liberou Recebe É um percentual Das vendas Não é? A gente cobra uma comissão É isso aí Mas a pessoa não gasta nada Não Não Por todo o resto Que é feito Não é? Porque dá muito trabalho Não é, Lene? Então assim A gente teria muito tempo Pra falar sobre isso Mas o nosso tempo Vocês sabem É curto Porque tem que dar Todos os nossos clientes Mas liberou Faz um trabalho Transparente Super sério Vai na sua casa Ou no seu ambiente comercial Precifica tudo aquilo Que você quer se desfazer E vende pra você E pegou a venda? Bárbaro E tu recebe O teu dinheiro limpo É isso aí Tem melhor? Não tem Não tem melhor Facilita a vida da gente Não é? E é muito grato Fazer esse trabalho Dá uma energia muito grande Trabalhar Com certeza E faz rodar também Circular toda a energia E toda a economia É isso aí Isso é super importante Semana que vem A Lene está aqui comigo E a gente dá mais detalhes Pra vocês Semana que vem Já vamos ter uma nova casa Provavelmente Super Vamos perder a gente Bárbaro A Lene está aqui A Lene está aqui